Olá, ela é importante para manter a vida no planeta. Eu estou falando da água. O Brasil está numa situação confortável quanto aos recursos hídricos. Segundo a Agência Nacional de Águas, o país tem disponível 12% da água doce do mundo. Mas será que a gente cuida bem desse recurso natural? Esse é o assunto do NBR Entrevista. Vamos conversar com o Marco Neves, que é especialista em recursos hídricos da ANA, Agência Nacional de Águas. Tudo bem, Marco? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Estamos aí para falar sobre o tema. Bom, então vamos começar falando, né? O Brasil cuida bem da água que tem? Bom, o Brasil é um país amplo, complexo, diverso. Eu diria que o Brasil tem caminhado muito, desde 1934, quando teve o primeiro código de águas no Brasil, até com marcas importantes na história, como 1997, quando foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei das Águas. Então, eu diria que o Brasil tem se esforçado para cuidar bem das águas. Bom, agora nós temos 12% da água doce do mundo, né? É uma situação confortável, né? Mas é preciso estar vigilante sempre, né? É, na realidade, esses 12%, que é um fato, eles não são distribuídos de uma forma homogênea dentro do Brasil. Isso preocupa? Preocupa, porque isso gera necessidade de políticas públicas distintas. Vou dar alguns exemplos. Na região amazônica, nós temos, o Brasil tem disponível por volta de 73% da água de rios e lagos do Brasil. Só que tem aproximadamente 5% da população morando lá. Quando a gente observa as informações do Nordeste, já são diferentes. Nós temos aí por volta de 0,5% só da disponibilidade hídrica do Brasil, ali na região do semiárido, com mais de 12%, 13% da população morando lá. Enquanto, quando a gente vai para a região sudeste, 32% da população morando ali na região hidrográfica do Paraná, a bacia hidrográfica do Paraná, com 6% da água disponível. Então, ela é abundante no Brasil, só que isso é relativo, depende da região. Por isso, necessitamos aí de políticas e de trato diferenciado para cada uma das regiões do Brasil. Então, como é que a gente fecha essa conta? Como é que a gente administra essa diferença, essa desigualdade? Bem, uma das formas de administrar a desigualdade é lidando com a gestão de recursos hídricos adaptada à região. Vou dar um exemplo. Na região nordeste, no semiárido, um dos grandes problemas é falta de disponibilidade hídrica, falta água. Só tem 0,5% da disponibilidade hídrica ali na região nordeste do semiárido. Uma das políticas de governo existentes, hoje já é uma política pública mais espraiada, mais ampla, é a de captação de água da chuva. As cisternas, por exemplo? As cisternas, aquele programa 1 milhão de cisternas. Então, aquilo cabe muito bem para a região. Agora, vamos mudar o foco. Se pega a região de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, essa região densamente povoada, com muitas indústrias. O problema ali já é um pouquinho diferente. É um problema de uma necessidade de uso da água no gota a gota, uso racional da água, uso da água pelas indústrias de uma forma muito racional. Reciclando, reutilizando. Isso traz escala de benefícios, não só econômicos, mas sociais, caso as empresas adotem essas medidas, para as próprias empresas. Bom, diante desse cenário, o que preocupa mais? É a falta d'água no nordeste? É a questão do desperdício no sudeste, das indústrias? Enfim, a falta desse uso racional. O que mais preocupa? Eu acho que um dos grandes desafios hoje ainda para o país é a questão da qualidade da água. Porque as soluções de quantidade da água, ela tem sido atendida aos poucos. A construção de reservatórios, a transposição de água entre bacias. Então, de uma forma ou de outra, tem sido atendida ao longo do tempo. Temos muito para fazer, mas tem sido atendida. Agora, o problema da qualidade da água, principalmente uma má qualidade advinda pelo lançamento de efluentes domésticos, esgoto, diretamente nos rios. Esse é um grande problema. Temos avançado bastante. O PAC, ele tem ajudado muito na construção de... Dessa rede de esgoto, dessa parte do saneamento, né? De coleta, de saneamento. Mas ainda é um grande desafio para o país. Bom, em termos de legislação, qual é a nossa situação hoje? A gente tem leis eficazes? Enfim, como é que está essa questão? O Brasil, ele está coberto por leis de água. Como eu mencionei, em 1977, o Brasil instituiu a Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Antes, alguns estados já tinham as suas políticas estaduais, Minas, Ceará. Hoje, todos os estados, todos os 27 estados da federação, têm as suas políticas instituídas, têm os seus colegiados de recursos hídricos instituídos, se a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, nós temos políticas instituídas e nós estamos numa fase de implementação, de monitoramento dessas políticas e de adequação dessas políticas para algumas situações. Bom, o que representou, o que representa a criação da Agência Nacional de Águas, né? Foi um avanço? Foi um grande avanço. E, resgatando um pouco dessa ideia da ONU ter instituído o ano de 2013 como o ano internacional de cooperação pela água, o Brasil, ele caminhou em termos de cooperação internamente pela água. E a agência faz parte disso. Em 2000, ela é criada, a Agência Nacional de Águas, mas ela não é criada isolada. Ela é criada dentro de um contexto, ela é criada dentro de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde ela é um ente, é um ator que contribui na gestão de recursos hídricos. Ela tem as suas atribuições, mas essas atribuições também, ela é espraiada, ela é compartilhada com diversos outros atores, como, por exemplo, os comitês de bacia, os conselhos estaduais de recursos hídricos, os órgãos de recursos hídricos dos estados, as agências de bacia, enfim, é um sistema, é uma rede, é uma teia. E quem coordena é a Agência Nacional de Águas? A coordenação geral dessa teia é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a instância máxima do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é presidido pela Ministra de Meio Ambiente, esse Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Da mesma forma que também o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, é presidido pela Ministra de Meio Ambiente. Então, essa é a instância máxima. A ANA, ela é responsável, ela tem a competência de implementar a política no que diz respeito aos rios, aos cursos d'água de domínio da União. Porque no Brasil, tanto tem o domínio das águas, a água não é privada, não existe mais água particular, ela é de domínio público, que pode ser ou dos Estados ou da União. No âmbito da União, a Agência Nacional de Águas, ela tem essa competência para a implementação da autorização do uso da água, da implementação de comitês de bacia. Bom, você falou nos comitês de bacia, né? O que são os comitês de bacia? O comitê de bacia é uma das grandes invenções do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É um modelo francês de política, né? E é um colegiado, é uma... Simplificando, seria quase como um condomínio, né? Onde as pessoas daquele condomínio, daquela bacia hidrográfica, daquele território, os atores do território interessados em água, eles discutem como fazer para melhorar a disponibilidade, para melhorar a qualidade. Eles agem politicamente, são atores políticos. E quem são esses atores, né? São a própria Agência Nacional de Águas, os órgãos de recursos hídricos dos estados, ONGs que lidam com a questão de água, e o setor privado também, que é o usuário da água. As industriais, indústrias, empresas de saneamento, irrigantes, né? Todos esses fazem parte desse colegiado, que é o comitê de bacia. É uma forma também de descentralizar, ou seja, você vai responsabilizar quem está perto da localidade, não é isso? Você não vai centralizar apenas no governo central, que por exemplo, fica em gabinetes. Você vai... As pessoas que moram na região é que têm ideia do que está acontecendo. Então, isso fica no âmbito delas. Seria essa a ideia? É, você sintetizou muito bem. É exatamente essa ideia, né? As políticas ambientais, né? Elas têm uma característica um pouco distinta de diversas outras políticas, porque elas precisam que o ator local esteja empenhado na sua implementação. É difícil pensar na implementação de uma política de águas, ou de uma política ambiental, onde a pessoa ali, que está ali no território, que mora naquele lugar, que tem as suas transações comerciais, a sua dinâmica social naquele território, não esteja implementada, em tratar dessa política. Não esteja comprometido com isso. Então, a política de recursos hídricos é uma política que precisa de cooperação. Ela precisa de colaboração no âmbito local. E é isso que acontece nos comitês de bacia, que já são mais de 180 no Brasil afora. São mais de 40 mil pessoas envolvidas com a gestão de recursos hídricos no território brasileiro. São mais de... São 10 comitês de bacia de rios federais, como o Rio São Francisco, o Rio Doce. Então, é esse envolvimento das pessoas para a implementação de uma política localmente. Bom, qual deve ser o papel de cada um nesse processo de preservação dos recursos hídricos? E cada um, eu digo, governo federal, estados, municípios e agente de população, que também é usuário desse bem. Qual o papel de cada um? Eu, do ponto de vista que eu chamo assim, dentro da caixa, dentro da caixa, eu digo que são aqueles atores que estão circunscritos no dia a dia da gestão de recursos hídricos. A Agência Nacional de Águas, os órgãos estaduais de recursos hídricos, né? Nesse âmbito, a preocupação, o papel é a implementação de política, é fomento ao debate público, é fomento à criação de comitês de bacia, é implementação de sistemas de autorização do uso da água, é implementação da rede que vai medir a qualidade das águas, a quantidade de águas. Isso é do setor público, isso o governo faz. Bem, agora e no cidadão e nós, eu e você, né? Qual o nosso papel? É fundamental, fundamental. Por quê? Porque a depender da forma como nós percebemos a água, a importância ou não da água na nossa vida, nós lidamos com ela de forma distinta, né? Se eu tenho hábitos de consumo preservacionistas em termos de água, isso vai ter um impacto na sociedade. Se uma sociedade, se os atores, se a população, se o indivíduo, ele tem hábitos conservacionistas, lida com a água de uma forma adequada, isso tem um impacto na disponibilidade hídrica, isso tem um impacto na qualidade da água. Ou seja, o menor gesto, por exemplo, você vai escovar os dentes, fecha a torneira, né? Enquanto não vai precisar. Quer dizer, o menor gesto já faz diferença. Esse é um deles, né? Um outro que está se tornando aí cada vez mais popular é aquele onde o próprio, o proprietário da casa, da residência, do prédio, condomínio, né? Capta água de chuva e armazena aquela água para lavar carro, para lavar calçada, usos menos nobres, irrigar o jardim, né? Tem aqueles sistemas, por exemplo, que já pega a água que pode ser reutilizada dentro de casa e reutiliza para usos menos nobres, né? Então, é muito importante em termos do indivíduo a relação água com hábitos de consumo. Quer dizer, tem que se mudar comportamento, né? Tem que se mudar comportamento. É uma questão de educação ambiental, de mudança de comportamento. Tá certo, Marco. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Outras informações na página da Agência Nacional de Águas. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.